O Ministério da Educação, Juventude e Desporto vai coordenar com o Ministério das Obras Públicas para construir um muro de proteção da Escola Técnica Vocacional em Rera. O Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Armindo Maia, disse coordenar com o Ministério das Obras Públicas para construir um muro de proteção da Escola Técnica Vocacional de Rera. O diretor da Escola Técnica Vocacional de Rera, Francisco da Costa Fernandes, mostrou-se preocupado com a falta de muro de proteção que pode causar inundação. Segundo a observação da Artateli, o muro de proteção da Ribeira em Rera foi também destruído pelos desastres naturais. Entretanto, o governo aprovou já fundos mais de 200 mil dólares americanos para contratar a empresa Timorindo Unipessoa Limitada para a construção de dois novos edifícios. Verônica Barros e Lugayo e Artateli. Oi, telespectadores, já trouxe uma informação atualizada no Factuais, que está a lua inscrição. Não deixe a botão de notificação, ou deixe a comentário no Fahe Tutan, mas me deixe a lua.